Salve, salve, salve Ju de lá, salve de cá, tô aqui de novo, diretamente do Planeta Band, a melhor estrutura do carnaval, eu tô aqui com essa deusa, Larissa, rapaz, Larissa, na moral, você tá bonita, rapaz, no carnaval de Salvador, chegou o Brocano, o que você tá curtindo aí? Eu amo o Brocano, eu tenho que começar a falar Brocano no Rio e em São Paulo, porque eu sou do Rio, mas moro em São Paulo por causa da Band, né, então vou começar a botar Brocano no terceiro tempo todo domingo. Então você já joga lá pra Milton Neves um Brocano, um barril, tá ligado? Tô na onda e daquele jeitão. Passa a lista depois. Me diga uma coisa, primeiro ano que você é no Carnaval de Salvador? Que nada, homem, que isso, quarto ano que eu já tô aqui no Band Folia, eu amo muito, eu fico contando os dias e é incrível, porque assim, eu criança, eu adolescente, eu assistia da televisão, né, Band, Band Folia, plaquinha, eu tô na Band, era o meu sonho de levantar. E aí passa um tempo, corta, para, eu trabalho na Band, eu tenho a oportunidade de estar aqui vivenciando isso pessoalmente, mas a cada ano que eu venho é ainda a realização de um sonho. Então é isso, então você já tá se sentindo em casa, a gente tá fazendo a quebradeira junto com o Léo Santana, já pode? Léo Santana tá chegando, eu quero dançar com o Tatinho, quero dançar a Invocada, que eu acho que são as duas músicas muito boas do Carnaval, concorrendo com a da Ivete, que também é muito maravilhosa. Então é isso, Larissa, a parada é a seguinte, a gente vai jogar pra Ju, metendo dança, vá, pega Ju de lá, pega Ju de cá, dança, lá vem Léo Santana, Band Folia 2020, tá lindo, eu tô amando.